A solidariedade é uma qualidade que dignifica o ser humano. É um laço recíproco entre as pessoas, entre as comunidades e grupos humanos. É um sentimento que envolve e constrói possibilidades transformadoras. Ser solidário é aderir, apoiar concretamente a uma causa, com princípio, valor e sentimento humano. Ser solidário é uma atitude humana e social que vai ao outro com vontade e determinação libertadora. Ser solidário é apresentar-se ao mundo, consciente da responsabilidade que vincula os seres humanos, consciente do papel que podemos representar uns para os outros, para a família, para a comunidade, para a cidade, para a humanidade. Ser solidário é ir em busca da missão, é perseguir o ideal do desenvolvimento humano. Ser solidário é ser luz, é ser ajuda, é ser muito mais do que o sistema sociopolítico e econômico induz que podemos ser diante de grandes tragédias sociais. O sistema mobiliza as pessoas e promove grandes campanhas de solidariedade. Mas, o grande paradoxo, a grande contradição é que o sistema, dentro do seu paradigma individualista, é na sua essência o maior responsável pelas tragédias humanas e sociais. Pois qual é o modelo dominante e predominante no mundo? É um modelo centrado na partilha e na distribuição equitativa dos bens, na soma dos esforços e na igualdade de oportunidade. Não, o sistema ao qual estamos submetidos é baseado na desigualdade, na cultura do individualismo. Na promoção da competência individual, que gera cada vez mais personalidades egocêntricas, que gera cada vez mais certos protótipos humanos afeitos à guerra e não a par, afeitos a soluções individuais e não coletivista. Ao longo da história, a humanidade foi submetida a grandes líderes mundiais causadores de grandes tragédias. Os registros históricos dão conta de Hitler, Stalin, Mussolini e outros viveram em famílias desestruturadas, cujas relações eram de violência, submissão e desamor. O tipo de sistema ao qual estamos expostos, coroa e os valores humanos. Embrutece as pessoas, banaliza a vida e propaga uma cultura de morte. A ausência de uma cultura de solidariedade, que é coletivista em sua essência, produz riqueza imensa ao lado de pobreza imensa. Quanta riqueza concentrada, quanto acúmulo egoísta, matando e abortando a possibilidade de uma vida melhor para a imensa maioria. A razão do ser humano é ser solidário. Não ser solidário é viver sem razão. Uma comunidade que não partilha não é comunitária. Todo gesto de solidariedade é comunhão. Toda ação de solidariedade é libertação. Viva a solidariedade que vive em nós. Participe do Esquadrão Solidário. Ligue 0300-1234-0005 para doar R$ 5,00. 0300-1234-0010 para doar R$ 10,00. 0300-1234-0020 para doar R$ 20,00. 0300-1234-0030 para doar R$ 30,00. Esquadrão Solidário. O projeto da Esquadrão. O projeto da Esquadrão Oniráia. O projeto da Esquadrão Flash. O projeto da Esquadrão original é��ado. O projeto da Esquadrão Feaciones . O projeto da Esquadrão independente doaround号iciário, E isso vai ser Egypto, Obrigado.